É claro que você vai conhecer outras pessoas, mas nunca, nunca alguém como eu Parei de insistir, parei de chorar, parei de sentir, parei de acreditar Pois tudo foi em vão, tudo foi em vão, tudo foi em vão Não vem me dizer que se arrependeu Assumo as consequências do erro que cometeu Vai ter que aceitar que você me perdeu Não vai achar, não vai achar alguém como eu Há alguém que te amou quando você me mereceu Não adianta chorar, seu papo não me convenceu Esse coração aqui já te esqueceu Não vai achar, não vai achar alguém como eu Alguém como eu É a raiz Parei de insistir, parei de chorar, parei de sentir, parei de acreditar Pois tudo foi em vão, tudo foi em vão, tudo foi em vão Não vem me dizer que se arrependeu Assumo as consequências do erro que cometeu Vai ter que aceitar que você me perdeu Não vai achar, não vai achar alguém como eu Há alguém que te amou quando você me mereceu Não adianta chorar, seu papo não me convenceu Esse coração aqui já te esqueceu Não vai achar, não vai achar Não vem me dizer que se arrependeu Assumo as consequências do erro que cometeu Vai ter que aceitar, vai ter que aceitar, vai ter que aceitar Vai ter que aceitar que você me perdeu Não vai achar, não vai achar alguém como eu Há alguém que te amou quando você me mereceu Não adianta chorar, seu papo não me convenceu Esse coração aqui já te esqueceu Não vai achar, não vai achar alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu Alguém como eu